Chega a falar junto, quando a gente chegar Ninguém fica parado Eu quero ver você dançar Esqueça todo mundo, só finge que esqueça De tanto mal olhado E dance sem se preocupar Tem gente que julgue e que fale Você não tem culpa se nasceu pra brilhar Inveja é outro, eu sei Fazer o que se ser feliz Às vezes se incomoda alguém Dance até seu pé não aguentar Cante até sua voz sumir Não importa o que vão pensar O que importa mesmo é ser feliz Não dá pra entender como alguém pode se incomodar Ao ver que o próximo está bem E com o simples é feliz O melhor que eu faço é esquecer tudo e já era Se liga nesse truque Tu vai chutar pra bater E dance até seu pé não aguentar Cante até sua voz sumir Não importa o que vão pensar O que importa é ser você E ser feliz Um dia me disseram que não Deveríamos nos importar Com o que os outros podem Vão pensar Pouco nos dedos de uma mão Em quem eu posso confiar Parceria de verdade É pra quem sabe respeitar Já me passaram a perna por tão pouco Não guardo mago e me chamam de louco Será que sou insano? Porque aprendi a perdoar Escrevo a minha história E se alguém não gosta Eu quero que se exploda Eu quero que se exploda Dance até seu pé não aguentar Cante até sua voz sumir Não importa o que vão pensar O que importa mesmo é ser feliz Dance até seu pé não aguentar Cante até sua voz sumir Não importa o que vão pensar O que importa é ser você E ser feliz O que realmente importa é 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 ser feliz